Na comemoração de 80 anos de aniversário da minha mãe Olha ela aí Fazendo 80 anos, graças a Deus É mãe? Até aqui a gente fez uma surpresinha pra ela E estamos aqui, ó Tô registrando pra mostrar pra vocês A minha mãe, meu irmão Todos são aqui Já tá faltando uma E os netos estão todos por aqui Depois vão todos se reunir Netos e o meu paizinho querido também Já não tá entre nós Mas é assim mesmo Aí daqui a pouco vai se reunir todos A noras e os netos e os bisnetos E eu vou gravar todo mundo pra vocês Verem todos reunidos, tá bom? Daqui a pouco eu mostro todos Três bisnetos, tá faltando quanto? Quatro meus Quatro meus e os três Sete bisnetos ainda que não puderam vir Doze bisnetos Tá faltando vários ainda bisnetos aí São doze? São doze Aqui tem três, quatro, nove Então tem sete que tá longe Não puderam vir É, mas Pronto, agora tá os genros e as noras Todas reunidas aqui, ó Prontinho, prontinho Sim, prontinho Agora só tá aí Na família Quem? Então eu vou parar Bonito aqui o lugar, ó Lugar que a gente A gente alugou pra comemorar o aniversário dela De 80 anos Bonito o lugar Lugar é bonito, né? Ô Leninha, me arrependi Que eu não trouxe nada pra mergulhar aqui nessa piscina Pois é